Cacto Mil Cores Essa espécie de cacto é originária aqui da América do Sul, mais precisamente da Argentina e da Bolívia. Eles possuem formato globular, e possuem o nome Mil Cores justamente por ter uma coloração bem diversificada em seu caule, com predominância do verde, do amarelo e do roxo. Já o seu florescimento acontece na época do verão, cujas flores possuem uma coloração magenta. Trata-se de uma planta relativamente pequena, com suas hastes individuais medindo cerca de 4 centímetros de altura, por 5 centímetros de diâmetro. Nas plantas mais antigas, os tubérculos geralmente ficam dispostos em até 16 linhas em espiral, que ficam mesclados no ápice. Os espinhos, por sua vez, são radias de coloração preta, e são bem curtos, com cerca de apenas 2 milímetros de comprimento. E, como todo cacto que se preze, ainda mais esses do tipo mais ornamentais, o Mil Cores possui uma belíssima flor, que pode chegar a 50 milímetros de comprimento, e mais 50 milímetros de largura, tendo violeta como cor predominante. Para finalizar, tem também o fruto que surge desse cacto, de coloração marrom avermelhada, possuindo cerca de 5 milímetros de largura. É preciso ressaltar que é um tanto difícil encontrar cactos dessa espécie que sejam de alta qualidade para a realidade o seu cultivo e a sua manutenção. É o tipo de planta, por exemplo, que gosta muito de um solo que seja permeável e grosseiro. Esse mesmo solo precisa ainda ser mantido relativamente seco, especialmente, no período de inatividade da planta, o que ocorre na estação inverno, visto que ela é bastante sensível a solos que sejam um pouco mais úmidos. Uma das formas, por exemplo, de prevenir a podridão dessa planta é envolver a parte de cima da raiz com uma camada de areia ou mesmo cascalho. Este último material é o mais indicado. Isso porque são produtos que ajudam na drenagem do solo, e numa perfeita circulação de ar das raízes, algo essencial para que não apodreçam e morram. Pelo fato das raízes desse tipo de cacto serem bastante sensíveis, frequentemente é usado enxerto para o cultivo dele, justamente para se evitar problemas nessa parte da planta. Inclusive, quando o assunto é regas, é preciso deixar claro que esse procedimento tem que ser feito de maneira moderada durante a estação de crescimento. E, como já dissemos, durante o inverno, a melhor alternativa é deixar o solo bem seco. Durante a hibernação da planta, ela pode descansar em locais um pouco mais frios, entre 0 e 10 graus Celsius, mais ou menos, já que isso acaba sendo importante tanto para a saúde das flores desse cacto, como da planta de um modo geral. Até mesmo porque sem esse período de inverno, a planta não irá brotar. E, claro, para completar, a exposição ao sol precisa ser completa e plena, com relativa sombra nos dias mais quentes do verão, é bom avisar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti